Meus olhos são marinheiros Nos mares do teu carinho Te quero porque me prendes Na ponta dos teus espinhos Nas frestas dessa janela A lua te encontra no ar Te quero quando me perco Nas dobras das ruas voas Te quero quando me ensinas justiça E liberdade E a força da tua fala Desperta minhas cidades Te quero quando me ensinas justiça E liberdade A força da tua fala Desperta minhas cidades Desperta minhas cidades Desperta minhas cidades As minhas mãos foram feitas Na medida do teu corpo Te quero quando enfeitas Com algas ferrocais de cor No gosto da tua boca Se esconde em rosas vermelhas Te quero porque teu riso É que acende as estrelas Te quero porque teu riso Te quero porque teu riso Amante e companheiro E a tua luz nos amplia Somos dois, um povo inteiro Somos dois, um povo inteiro Somos dois, um povo inteiro Somos dois, um povo inteiro